A Orquestra Já o chanou Abre meu coração Tremei o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré Lá à noite ando esclamando a rodar Vem o fogo da paixão Nos queimar Lá à luna tropical O som de um abandono é um Não me canso de pedir Me sabe Me sabe muito mais Me sabe Me sabe muito mais Me sabe muito mais Me sabe muito mais Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves